o quadro que eu falei aqui o barramento de neutro neutro vem o neutro da rede vem para cá outro neutro vai para outro que é descer e o neutro vem aqui por DPS o fácil do jeito que ele vem ele entra aqui ó ele entra aqui e sai nesse outro fio lá para o outro quadro o terra ele vem aqui debaixo ele vem aqui debaixo vem preto mas eu isolei ele com a fita verde para marcar vem entra aqui um vai lá vai ser aqui o alimentar os DPS e o outro vai para outro quadro vamos lá para outro quadro a outro quadro aqui ó o terra vem 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 alimenta aqui preto com a fita verde o faz vem alimenta o DR vem aqui sobe sobe alimenta o disjuntor aqui em cima o neutro ele vem por DR primeiro depois vai para o barramento aqui dentro alimenta tudo aqui são cinco disjuntor cinco neutro e cinco terra iluminação também tem terra que tem um iluminado lá fora para ser terra vamos fechar os danado olha aí ó a tomada que eu falei para você ó terra no meio neutro onde tem o N e faz aqui ó o terra naquela vez anterior tava de um e-mail preto padrão é verde vamos fechar os quadros olha aí primeiro quadro fechado ainda eu vou ver se eu não travar a menina não mexer já que essa aqui é baixa dentro do quarto olha aí olha primeiro quadro fechado tem um vento fumei para menino mexer eu coloquei esse parafuso aqui ó eu coloquei esse parafuso aqui e esse outro aqui ó homem puxa não abre aqui tá fechado mas o vidro é fumei dá para o IDPS quando ele fica vermelho estão vendo nesse vermelho é porque estão queimados então dá para o cara ver sem precisar tá abrindo para mim tá mexendo aqui vamos lá fechar o outro olha aí o quadro fechado aí ó juntou geral o DR como geral como lá faltando juntou geral aqui o ar condicionado tomada gerais tuque cozinha iluminação e a bomba tem mais divertência aqui ó divertência aqui do quadro colete também olha aí viu vamos lá fora ver o terra como dei o terra aí eu mudei pelo esse conector gdo aqui que é melhor ele é preto mas eu botei a fita verde aí pode ver que eu quebrei aqui ó lá para o quadro o padrão aterramento dois e meio flexível ter rígido 6 milímetros para tampinha bacaninha isso aí viu o show de bola isso aqui com 10 e valeu né